Olá, tudo bem contigo? Tá bom. Vou trazer mais uma palavra para você hoje. Hoje é o dia 2 de agosto 2020. Eu sou o Claudio Sir Camargo. Quero trazer uma palavra para você nessa tarde. Isaia 55, versículo 11, versículo 10. Vamos ler o versículo 10? Eu estou lendo aqui porque minha Bíblia está aqui em cima do celular. Então, estou lendo aqui. Diz assim, Porque assim, como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que comem, a sincera palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que a praz, e prosperará naquilo para que a enviei. Essa palavra aqui, Isaías profetizava para incentivar eu e você a nós continuar falando de Jesus. para você que tem o dom de falar de Cristo, talvez não seja assim como eu, que gosto de... Gosto não, tem um chamado, né? Cada um tem um chamado. Tem um chamado aí para trazer mensagens através das redes sociais, através da rádio. Muitos anos fizemos um programa na rádio aí, e agora as portas se fecharam, mas não vão parar não. Não vão parar não. Deus aprove aqui esse meio de comunicação, né? Que vai alcançar bem mais do que a rádio, tenho certeza disso. E vamos continuar. Para você que tem o seu chamado aí, pregue. Para não. Para não. Deixa eu lembrar aqui, onde é que está escrito assim, lá em... lá em... não é Cantares, é... Eclesiastes, capítulo 9, ou capítulo 12, melhor dizendo, a partir do versículo 4, diz assim, ó, que aquele que olhar para as nuvens, nunca, ou melhor, aquele que olhar para os ventos, nunca vai semear, e aquele que olhar para as nuvens, nunca vai cegar. O que Salomão quis dizer nessa palavra, lá de Eclesiastes? Quem sabe você é para pregar, ou para fazer algo para Jesus, para pregar, talvez, vamos colocar aqui a palavra pregar, talvez seja para pregar, você esteja querendo, aí primeiramente, fazer um curso de teologia, buscar sabedoria, isso, para falar do mito. Querido, quem tem poder é a palavra de Deus. O que tem poder é a palavra de Deus. Você se dedicando na palavra, orando, jejuando, pedindo a graça do Senhor, Deus vai te usar dessa maneira. É bom fazer teologia? Com certeza, é muito bom, maravilhoso, a melhor coisa do mundo. Só que na teologia, você vai aprender algumas histórias, algumas histórias da Bíblia, aí cursos de homilética, enfim, tantos cursos que tem por aí, para aprender a pregar, aprender a falar, aprender como se comportar, diante do público, e a teologia ensina até o que você tem que falar. Beleza? Não, mas não vamos falar mal da teologia aqui, porque eu fiz também, daqui a pouco os professores falaram, rapaz, está jogando areia no nosso negócio aí. Então, tá bom, é muito bom fazer teologia, é muito bom. Mas, o que vai convencer o pecador a aceitar Jesus, o que vai fazer o pecador mudar seu caminho, o que vai fazer o pecador se arrepender, as pessoas mudarem sua história, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. É por isso que Isaías escreveu que no capítulo 55, como a nuvem e a chuva, ou melhor, a neve e a chuva caem do céu, e para lá não voltam mais, sem fazer o papel dela carregar a terra para que as plantas cresçam, assim também a palavra do Senhor. Jesus falou assim, o Deus falando assim, Isaías profetizando que ela não volta vazia, ela não volta. Se você pregar para alguém, a pessoa pode até na hora discriminar, te xingar, falar mal de você, que é você para pregar para mim, rapaz, eu sei quem você foi no passado. Não é assim que acontece? É bem assim. Mas para não. Vai falando de Jesus. Vai falando de Cristo. Porque Ele é quem vai salvar. Ele é quem vai transformar. É Ele quem vai fazer o milagre. É Ele quem vai mudar a história. E é Ele quem vai fazer maravilhas. E é Ele quem vai dar vitória para você e te honrar nessa última hora. Como você fala, eu vou falar de novo. Como eu falava no programa de rádio, já falei 500, fala 500 e uma vez agora. exaltação que Pedro falou no capítulo 5 é depois da volta de Jesus. Aqui na terra, Deus vai te honrar. Como o irmão Sandro Machado canta, Deus vai te honrar. Então aqui Deus vai te honrar com bens materiais, casa, carro, fazenda, tudo o que você precisar. Deus pode te honrar com grandes bênçãos, ok? Mas então somente não pare de falar de Jesus. Ok? Abraço para você. Ótima semana. Ótimo mês de agosto aí. Que Jesus te abençoe e te guarde. Um abraço. aqui do seu amigo de sempre, Cláudio Sir Camargo. Como eu falo, Jesus quer fazer você feliz. Você diz, eu já sou feliz. Pois é. Jesus quer fazer você mais feliz ainda. Agora, se você não é feliz, é justamente você que Jesus procura para fazer você feliz. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.